Bom, e depois de dias de chuva, o mar carioca amanheceu sem banhistas e o motivo é a baixa temperatura da água, olha só. A paisagem é convidativa, mas repara só, não tem ninguém na água, mesmo com o sol aparecendo no Rio de Janeiro depois de mais de uma semana de chuva. O motivo? A temperatura do mar despencou. Chegou a 15 graus na praia, cerca de 10 graus abaixo do que é registrado normalmente nessa época do ano. Nem os peixes andam aparecendo. Muito pouco peixe, tem que pescar com muita rede, 3, 4 coitados de rede, para poder estar pegando 10, 15 quilos de peixe. A temperatura do mar afetou até a prática esportiva ali na água, que vinha crescendo desde o fim das restrições. Esse grupo aqui atrás é de natação no mar, tinha em média 30 pessoas, hoje olha só, não passam de 10. Mesmo assim a maioria com roupa. E olha, está difícil entrar na água, viu? O jeito é nadar rápido para tentar aquecer. Na hora que entra dói o rosto e tudo, mas é rapidinho, depois passa. O dedo saiu um pouquinho congelado, né? Mas está legal, dá para continuar. Esse instrutor de surf perdeu os 20 alunos depois que a água esfriou. Sobrou só o stand-up. O stand-up é uma alternativa porque você tem menos contato com a água, né? Então o aluno fica até rezando ali para não cair na água e ter uma surpresa da água congelante. A mudança é resultado de um fenômeno chamado ressurgência, que puxa a água do fundo do oceano que veio lá do Polo Sul. Eu imagino que isso ainda vai durar talvez mais duas ou três semanas. Mas é possível que isso se prolongue. Porque esse ano todo está todo diferente, né? Quando tinha que chover, não choveu. Agora que devia estar seco, está chovendo. A gente estava prevendo um verão de muito calor. De repente, com essa água muito fria, vai dar um refresco principalmente para o pessoal que mora perto da praia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.